Pais, temos uma cacetada de grunts vindo pra cá. Porreta. Lá vai. Continuem atirando naquele VTOR. Tem umas duas porreta. Amante firme. Cuidado, a direita. Redirecionar fogo. Pontaria do caralho. Pô, pontaria. VTOR, a caminho. Redirecionar fogo. Que merda. Nossa maldita mata velha do caralho ferrou. Esperem. Que bom. Muita. Muita. Agora vai pro caralho. Acabe com aquele habilitado de combate. Muita. 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 Vai pro caralho. Passar que humildade. Vitor, venha adiante. Tira ele do nosso caminho. Bande ao alcance. 30 segundos. Parque eles todos. Enviando coordenadas para você. Hendrix, primários adicionais e segurança. Tira esse ministro daqui. Avançando para o ponto de encontro secundário com quatro pacotes. Entendi. Entendi. Pessoal vendendo reforço. Muito bom. Muito bom. Muito legal. Muito legal o cenário mesmo. Eu acho que... Vamos ver se eu consigo... Pegou a bola. Aí está a carona. Pegou a carona. Primeira cápsula. Distração a caminho. Aguentem firme em baixo. Aqui a distração. Cápsula desacoplada. Espaço zero. Inviável para a distração. Cápsula desacoplada aqui. Vamos ver. Tira fazendo uma segura tentativa. Reforços da MC. Chegando pela esquerda. Vinícius. Vem. Consegue se mexer. Estou bem. Estou bem. Apenas... Me tirem daqui. Precisamos ir. Vamos estar fora daqui agora. Vem agora. Vem eles. Estamos posicionando o ministro. Não consegui entrar. Entendi o que eu passei aqui. Band concentrando fogo em vários alvos. Vamos acabar com isso. Mantém eles longe. Estamos quase saindo. Ah, tem que descender. Não é isso aqui. Ministro quase entregue. Mantém os desgraçados ocupados. Roubou. Band posicionado. Pronto para coleta. Pronto. Arraste essa bunda para cá. Arraste essa bunda para cá. Arraste essa bunda para cá. Vamos, vamos, vamos. Não, espera. Vande bandido. Tempo de evapuação garantido. O céu está comprometido. Não, não, não. Porra. Não segura não. Não consegui. Não adianta. Vamos lá. Com mais grunts da MC chegando. Chegando em dois minutos. Aguentem firme. E a hora de vocês ainda não chegou. Mano, ele caiu. Ah, o robô arrancou. Um abraço muito massa. Segura ali para fugir. Segurando para pular. Aguenta. Onde estou? Está bem. Se acalme. Baixe. Um cara acho que as duas mãos. Você vai ficar bem. Nós nos enganamos. Cumprimos nossas metas. O ser humano sempre será melhor do que a máquina. Infelizmente, você sofreu ferimentos graves. Está estável, mas ainda a princesa se recupera. Quem é você? Sou eu, Taylor. Acho que está na hora de acordar. Não acho. Não conseguem passar por lá. Agora, ela vai começar. Centro de Zurique. Parada final. Ei! Está com a gente? Eu vou prender umas mãos de ferro. Eu vou prender umas mãos de ferro. Estamos a volta de um trem de transporte particular indo para a sede da Colessens, em Zurique. Nosso carregamento é um teste para a iniciativa de rede neural do Acordo Wisdom. No núcleo tem uma IA capaz de se reescrever para se conectar com outros sistemas no mundo. Tecnologia de ponta da sua época. Ela teria revolucionado uma grande gama de aplicações civis e militares. Vamos ver se a gente consegue pular aqui. Agora a gente consegue pular. O que foi? Caiu já no local. Siderúrgica. RPG! 11 de dezembro de 2054. As forças de segurança de Zurique receberam uma denúncia anônima com a localização de um esconderijo dos terroristas. Infelizmente, eles subestimaram o poder de fogo desses merdas. Foram pegos com as calças nas mãos e levaram uma surra. O resultado? O trem fez kabo. Se lembra do Dias? Acho que sim. Ele vai te mostrar coisas legais para fazer. Comunicação. Precisamos estar sincronizados. Vamos lá. Você é um cuzão. Ele não ouviu porra nenhuma. Se eu quiser falar com você, o IND transmitirá por meio de um canal fechado. Não preciso nem pensar nisso. Só para avisar. Se pensar em chamar o Taylor de cuzão mesmo. Vamos ver o que é para fazer aqui. Armas, tem trabalho. Faça o rodo nesses merdas. Só veio uma arma aqui. Vamos ver se eu consigo chegar em algum local aqui para ficar mais seguro. Conseguiu subir. Por cima, por baixo, esquerda, direita. Caminhos diferentes. São vantagens diferentes. Não consigo me movimentar aqui. Hum, livrou. Esse é perigoso. Ah, me botou uma bomba. Boa, bomba, esse é uma bomba. Agora eu sou obrigado ainda. Agora eu sou obrigado a partir para cima. Me botou uma galera aqui. Seu IND oferece informações de combate para ajudar a ver o campo de batalha melhor. Mude para o modo tático. Não tem o dia interno. Abra o seu modo tático. Não tem o dia interno. Acertou! É como abrir os olhos pela primeira vez, não é? Ah, modo tático! Ah, granada! Tem que fugir! Tudo acertou! Outra granada de novo! Bom, caí! Voltei na fase! Vamos ver se eu consigo retornar novamente aqui para onde eu estava. Vamos colocar, voltar com a arma aqui. Vou recarregar ela. Tem uma granada aí que sobra. Vamos ver o meu modo tático. Vamos avançar aí. Ah, pensei que ela ia. Pode demorar um pouco, mas a sua confiança vai aumentar. Você pode tentar. Apostei sem conto sem você. Então vamos tentar. Ah, beleza. Então vamos lá. Se apostou, vamos lá. A habilidade foi melhorada então. Vamos apertar o espaço aqui então aí. Correr um pouquinho mais. Ah, para correr na parede. Precisa correr pela parede para atravessar o vão. Anda! Então vamos ver. É, eu também errei da primeira vez. Você vai pegar o jeito. Eu não estou conseguindo. O modo tático destacar ameaças próximas, como foguetes e granadas. Está vendo o vermelho pescando? Mexa-se. Aqui eu não consigo me achar em nenhum. Nada. Aqui eu não consigo me achar em nenhum. Nada. Eu não consigo me achar em nenhum. Onde está o cara atirando? Aqui tem um. Granada? Não. Tem que apertar esse bando aqui. Tem que pegar a parede. Ah, correndo na parede. Abaixo. Quem está me atingindo aqui? Granada, voando! Onde está o... Onde está a passar? Ah, tem um aqui. Tem um. Reforços no caminhão. Fugiu. Granada. Tem que pegar lá. Ah, consegui pegar ele. Aqui tem alguém no chão. Na cabeça. Há. Bah, tem um. Não. Não consigo. Aqui. Não. E o dia do lado? Se eu consigo pegar alguém. Vamos ver. Ah, pegou. não tem mais aqui não vai me localizar aqui e e e e passar essa é uma fase difícil achar que agora saída ah voltei vou subir por aqui mesmo no caminhão ah consegui voltar ah que sorte vou verificar aqui tenta verificar onde eu estou acho que é aqui ah consegui correr na parede pelo menos já erro não é pra cá pra cá pra cá e aqui e onde é aqui aqui não e lá e recarregar aqui aqui tem uma galera que um monte de cara eu peguei já dois três ah peguei quatro vamos ver aqui não posso entrar na fase nessa vez eu tenho que ir então todos vêm que eu vou lá ai cara agora continue passando ah que obrigado me esconder ah já passei já passei tenho até essa fase gravada ai aqui eu vou ver aqui vou tentar fazer uma estratégia aqui veja sua munição pegue mais se precisar aqui beleza pegar munição ah se eu conseguir subir aqui já era não não consegue trocar estratégia não 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 mas é isso aí chat beleza vamos ficando por aqui transmissão ao vivo amanhã tem live pessoal pode curtir compartilhar comentar sejam todos muito bem vindos mais uma transmissão ao vivo aí amanhã a gente tá fazendo transmissão ao vivo quem ainda não é inscrito no canal se inscreve e compartilha a transmissão em um grande abraço e até o próximo vídeo valeu fui